e fala galera do canal firmeza beleza finalmente quebramos um paradigma que existe aqui nesse canal não tinha rolado nenhuma ronda aqui a não ser a pcx a dois anos atrás e é claro começamos em grande estilo com uma das motos que vocês pediram muito nos comentários essa moto chegou com uma missão muito muito difícil na verdade eu acho que uma das missões mais complexas no mundo das duas rodas que é substituir um mito das duas rodas o honetão como é que faz mano para colocar uma moto no mercado chamar com outro nome e outras características e ter o mesmo processo da hornet bem complicado mas isso é uma até uma coisa que eu mudei no meio do roteiro aqui eu cheguei com uma cabeça e na hora da gravação agora está saindo com outra só que além disso tem que sacar que a moto veio com vários benefícios chave agora codificada isso não vinha nas outras nos outros modeletes farol em led e além disso um estilo totalmente diferenciado a frente da moto mudou bastante melhorou muito né na verdade o visual saiu daquela mesmice daquela cara de moto antiga da honda a evolução desse modelo que nós temos aqui o modelo 2019 para a primeira geração que saiu lá em 2015 não é muito não é nada na verdade basicamente grafismo é a moto evoluiu além disso pequenos ajustes no motor que fazem com que ela ganha um pouquinho mais de cavalo porque é mais de potência em cavalaria porém torque não mudou drasticamente a posição de pilotagem na moto a posição avançada como em grande parte das street fighters né essa é uma naked com o guidãozinho rebaixado pedaleiro um pouquinho para trás e ficou realmente um pouco inclinado porém se você comparar com alguns outros modelos que foram testados inclusive no canal a gente percebe que ele não está tão inclinado assim para frente ou seja visando o conforto no estrado um pouco mais longa tanto que hoje nós gravamos em rodovia para testar essa idéia aí para ser sincero não senti um pingo de cansaço mas isso tudo se dá olhar graças à altura desse assento 81 centímetros do solo outra coisa o banco não é bipartido ele é interiço isso é legal só que se que tem uma pegadinha tá vendo esse design do banco aqui ó é só lona sobrando mas não deixou de ser confortável ele é fino na frente quando você senta aqui atrás ele fica bem confortável fica abraça legal além disso a moto tem um ronco inspirador é a hora que eu mais gosto da hora de ligar uma toque o moleque deve ter estourado o áudio mas realmente é lindo demais Música O escape da motoca é bem estiloso. Um 4 em 1. O escape de série dela já é bem bonito. Ele é bem curto aqui no final também, inclusive. Não fica aquela bazucona enorme que os caras costumam colocar o catalisador e já o silenciador tudo dentro daquele trambolho. Aqui na CB fica curtinho, um acabamento inox bem bonito. Deixou a moto realmente com um visual bem bonito, bem legal. Outra coisa que você vai levar em consideração, principalmente você que é roneteiro, aqui na CB 650 você tem 15 centímetros de altura em relação ao solo. Qual que é a vantagem disso, meu amigo? De ronetão eu tenho certeza que você já sofreu na hora que você raspou ali a marmita no quebra-mola, sabe? Essa aqui por ser um pouquinho mais alta, diminui consideravelmente esse risco. E a gente passou em uns quebra-molas até altos aqui, viu? A moto se apresentou muito bem, tanto dentro da cidade quanto na estrada. Na estrada foi maravilhoso, para ser sincero. Apesar de ter passado um pretinho no pneu ali, fiquei meio gelado, mas a moto respondeu de forma muito tranquila. Não dá nem para fazer muita curva nela, porque estava um pouco devagar demais para a quantidade de curva que essa moto faz. Painel totalmente digital, bem definido, porém bem diferente do que a gente está habituado a gravar, né? São dois mostradores digitais, ao invés de um apenas, até a tendência é que seja apenas um, tanto que na nova Café Race, na 650R, já vai vir um painelzinho só. Mas essa aqui ainda colocou ainda esse diferencial, né? Essa aqui que é uma marca ajustada da Honda, esses painéis bem diferentes. No início eu achei meio estranho, não achei nem bonito, mas depois que eu comecei a usar, eu percebi que a eficiência desse painel é excelente. Conta giro no lugar certo, velocímetro também, só faltou um indicador de marcha. A principal diferença da CB650 para sua antecessor, o Hornetão, é a questão que todo mundo chorou na hora que viu, mas existe uma explicação, a potência do motor. Na Hornet, o motor é derivado da poderosa 600RR, uma moto com 120 cavalos de potência, que foi amansado para colocar na Hornet, caiu para 102. E aí chegou a CB650 para substituir a Hornet com 88 cavalos, ninguém ficou louco. Mas, quando você coloca na ponta do lápis aqui, você começa a observar, a potência da moto caiu para 88, mas o torque ficou muito, muito parecido com o da Hornet. Por exemplo, aqui na CB o torque é de 6.22 kg e na Hornet era de 6.53 kg. Ou seja, não é uma diferença tão gritante assim. Inclusive, na tocada, no teste de hoje, sendo bem sincero, eu me senti a bordo de uma Hornet. Claro que uma Hornet é um pouquinho mais fácil de pilotar, né? Evoluiu bastante. Cara, olha o tamanho desse tanque. Metal. Metal com uma carenagem meio bonita aqui na lateral. Um tanque de 17 litros. O consumo da moto, hoje no nosso teste, está na casa dos 14.5 para 15, tá bom? Só que eu tenho certeza que se você andar no dia a dia um pouco mais de boa, que a gente anda, para muito, acelera muito, acaba gastando mais. Mas se for uma tocada mais cotidiana, eu acho que esse aí vai subir lá para uns 17, 18, viu? Eu acho que chega lá, hein? De freio, tem bastante. ABS muito ativo, porém eu senti a frente um pouco leve. Ou seja, teve até um momento que a gente estava fazendo uma tomada, que o ABS da frente derrapou bastante, não deixou a moto parar. Tem até esse vídeo aí, né? Está rolando aí. Passou direto, passou direto. Nesse momento aí a moto passou reto porque o ABS estava muito ativo, estava numa picharrinha, porém ele funcionou de forma muito eficiente. Agora eu quero dar um destaque especial. Essa moto G150 tem um pneu ZAMULAC de 180 na traseira, 120 na dianteira, muito normal. Mas a traseira me surpreendeu um pneu tão largo. E é claro, só transmitiu confiança e conforto. Bom, de pontos negativos que eu observei, que a galera comentou muito na internet, eu até vou pegar minha anotação aqui. O primeiro dela é que o pessoal falou do acabamento da moto, que é mais simples. Isso comparando com a versão anterior, com a 600F, com a Hornet. Mas, sendo bem sincero, o acabamento não está mal feito. Ele está bem finalizado, um acabamento bem bonito. Colocou um pouco mais de plástico na moto até. Estava precisando, até uma evolução natural das coisas. Mas o que realmente senti falta foi a bengala investida. É uma bengala convencional. Na Hornet já vinha a bengala investida. Faltou isso aqui, realmente. Essa é Braba. Emoção do início ao fim. Jesus amado. Meu Deus. Meu Deus. Bom, em 2019, a Honda anunciou a nova CB650R, que vai substituir a F. Uma geração que era muito aguardada no Brasil, que ela vem com aquele design e o Esportes Café. Porém, ainda no site só tem uma propaganda muito discreta. Ok? Ela ficou realmente exposta lá nas duas rodas. Mas ainda, segundo a Honda, era para começar agora no início do ano. Mas acabou que só passou 15 dias de janeiro, né? Então ainda não dá para a gente cobrar isso. Ou seja, a previsão é que ela chegue logo. Porém, até o momento da gravação, ainda não estava disponível. O preço da CB está na casa dos R$ 36.377, mais o freio. E é claro, falando de seguro, falando da proteção da motoca, eu cotei o seguro 0km dessa moto aqui. Que essa aqui é uma 2019 e 2020. O seguro, com o nosso superlink de desconto da Protect Me, ficou em R$ 1.051,80. Ficou um seguro legal. Se você quiser cotar o da sua moto, na descrição deste vídeo tem um link lá para você clicar já aí com o descontão do Papo de Carona. Apresentaço, né, irmão? Vai lá, beleza? E cota a sua moto. Não fica sem seguro, meu Deus. Quero aproveitar esse momento e dar as boas-vindas para o nosso novo parceiro, o Portal Visite Brasília. Está com o Papo de Carona agora. Vocês podem acompanhar nosso conteúdo no Instagram do Visite Brasília. Está na tela aí para você acompanhar. E também pode acompanhar lá pelo portal. Matérias, algumas matérias exclusivas que vão rolar, beleza? Seja bem-vindo, visite. Tamo junto, Luiz. É isso aí. E quero mandar um abraço especial também para o nosso inscrito que você deu a moto de hoje. Abração para o Josiel. Você deu a motoca. Motoca monstruosa, Josiel. Show de bola. Muito obrigado. E se você também está afim que a sua motoca apareça aqui no canal, tem a possibilidade. Chama a gente lá no Instagram, troca uma ideia e a gente marca esse rolê, beleza? Vai dar certo, galera. Por último, não menos importante, é hora de ir embora. Quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Quero pedir a inscrição, se você não é inscrito ainda. E se você já é, eu quero que você mande para cinco brothers que ainda não conhecem o Papo de Carona. E não esqueça de ir lá para o nosso Instagram e seguir a gente lá também. Estamos curtindo demais os comentários de vocês. O vídeo da Cezina me deu uma voada sinistra essa semana. Muito obrigado. Diretamente do Pedregal Goiás. Tamo contigo, galera. Falou, até semana que vem. Fui, valeu. Perdeu o Playboy. Cara, sacanagem, mano. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri